Consequências não antecipadas da artrose. Algumas vezes o paciente ouve que é melhor esperar cada vez mais para resolver seu problema de artrose, e hoje falando especificamente do quadril, e vai adiando, 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 mas não pensa em algumas consequências dessas ações, porque a inação também é uma ação. Então, não fazer um tratamento é realizar também um tipo de tratamento, não fazer nada, que tem consequências. E essas consequências, muitas vezes, não são antecipadas por outros médicos, e nem mesmo pelo paciente. E hoje eu vou mostrar exatamente um caso onde isso aconteceu. Esse caso trata-se de uma paciente que foi operada 14 anos atrás por mim, do seu lado direito. Quando a gente olhar de frente, o lado direito vai ficar à esquerda no vídeo, como se a gente estivesse vendo a paciente de frente. E o outro lado foi dito para a paciente, não, espera, não precisa operar. Ela começou com dor há 7 anos atrás, então operou um lado há 14, e o outro lado começou com dor há 7 anos atrás. E os médicos clínicos dela foram dizendo, não, não precisa operar, é arriscado, deixa assim mesmo, vai levando, vai levando. E o tempo foi passando, e ela foi tendo mais idade, mais idade. Até que, um dia, ela foi se movimentar em casa, foi levantada no sofá, o pé trancou no tapete, teve uma queda e fraturou o quadril. E o pé trancou no tapete, se levantar de um sofá, foi justamente porque o quadril estava sem mobilidade. Ela não conseguiu levantar o pé de uma forma adequada, estava sempre mancando daquele outro lado. E o fato de estar com pouca mobilidade, mancando do outro lado, faltando força, é que fez com que ela tropeçasse, tivesse uma queda. Vamos analisar agora o exame de raio-x dessa paciente. Então, temos aqui na tela o lado direito, que é esse lado aqui, que eu operei há 14 anos, com nenhum desgaste da prótese do quadril, funcionando perfeitamente bem, zero desgaste, mesmo tendo operado há 14 anos. E agora, o que houve do outro lado? Vamos começar a analisar com essa parte aqui, que é a parte da articulação, que teve o desgaste. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Consigo. Então, aqui do outro lado, a gente vê que tem um desgaste intenso, porque praticamente está encostando um ossinho no outro. Então, ela já devia estar com dor há bastante tempo, conforme o relato dela era isso que estava acontecendo. Mas qual foi o problema agora, com essa queda que ela sofreu? Vejam bem aqui, o ossinho fraturado aqui, fraturado aqui, essa parte fraturada aqui. Teve uma fratura grave do quadril. E o problema é, uma fratura grave do tipo trocantérica, associada à artrose. A fratura nessa localização, é muito difícil realizar uma prótese do quadril com a fratura nessa região. Porque essa região, que é a região trocantérica, essa parte aqui do ossinho, é justamente a parte que vai se ligar aos músculos que comandam o nosso quadril. Quando o paciente tem uma fratura nessa região, que a gente chama do colo do fêmur, se a fratura fosse nessa região, não seria um problema tão grande, porque é essa região que normalmente também é onde a gente vai tirar a bolinha da cabeça do fêmur para fazer a prótese do quadril. Mas a fratura foi nessa região, na região trocantérica, intertrocantérica que a gente chama. O que significa isso? Não importa, o tratamento escolhido aqui não vai ser uma solução tão boa. Porque se faz apenas a fixação da fratura, continua com a dor no quadril. Se faz a prótese total do quadril, é de difícil realização a prótese do quadril com resultados que vão ser subótimos. Então, olhem o pepino, olhem o problema que isso causou. Eu sei que muitos médicos estão na melhor das intenções em aconselhar um paciente para ir postergando uma cirurgia. Quando isso é possível, é ótimo quando a gente tem alguma alternativa que melhora a vida do paciente e posterga a cirurgia. Isso sempre deve ser feito quando a gente tem uma alternativa que melhora a vida do paciente. Agora, um paciente que tem acima de 60 anos de idade, ficar postergando uma cirurgia significa aumentar o risco. Um dos riscos que aumenta é do desconhecido. Surgiu um problema novo de saúde que antes não existia e a partir daquilo a cirurgia aumentasse o risco para um problema novo de saúde. Uma hipertensão, diabetes e assim por diante outros problemas que podem surgir. Agora, essa consequência aqui não antecipada também é uma coisa que pode acontecer. O paciente sofreu uma queda em função do desgaste do quadril, de estar com pouca mobilidade e agora tem que fazer uma cirurgia de urgência, sem preparo, e ter que ainda fazer uma cirurgia que vai ser subótima. Porque se escolhe a fixação da fratura, nesse caso, não está tratando o desgaste. Se faz a prótese do quadril, ela é uma prótese extremamente difícil de fazer no meio de uma fratura. Então, fica numa situação onde as duas soluções não são perfeitas. E infelizmente, isso existe na medicina. Nós não temos a solução para todos os problemas o tempo todo. Então, quando tem uma recomendação de fazer uma cirurgia de prótese do quadril, o paciente tem mais de 60 anos, se necessário, tem que haver uma comunicação com outros médicos e o ortopedista explicar as consequências de não fazer também a cirurgia. Então, a cirurgia, ela tem um momento de ser feito para que o paciente tenha a máxima segurança. Passou de 60 anos de idade, tem uma indicação de cirurgia, não enrola em tempo demais. Isso pode trazer uma complicação muito maior do que vocês antecipem. Eu já vi acontecer várias vezes situações semelhantes a essa. Então, tem que levar a sério se está tendo dor, se tem um desgaste, se a mobilidade está diminuída. Não enrolar tempo demais. O tempo que nós temos na vida é o tempo que a gente está aqui. Ah, Dr. Guzmão, mas é arriscado fazer uma cirurgia, então é melhor tentar adiar. Pessoal, a vida é arriscado. Fazer a cirurgia arriscado tem seu risco. Não fazer a cirurgia tem seu risco envolvido. Tomar medicação para dor também tem seu risco. Então, tudo tem um certo grau de risco envolvido. Digo mais, a vida é tão arriscada que ninguém sai vivo dela. O que a gente tem que fazer é escolher as situações de menos risco que tragam a melhor qualidade de vida para o paciente. Coloquem suas dúvidas nos comentários que eu sei que certamente surgirão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.